Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser O senhor é meu pastor e nada nos faltará Sem que você gosta, gosta muito Magnata te chamou, velho sacra te chamou Pra fazer o Pumala 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 P Fica com a bunda, fica com a bunda Magnada te chamou, vem, vem Magnada te chamou, velho sacra te chamou Pra fazer o Puma la Puma, Puma la Puma, Puma la Puma Puma la Puma, Puma la Puma, 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 Puma Tu conhece o magnata Tu conhece o velho sacra Tu conhece o velho sacra Chama ele pra meter Vai, chama ele pra meter Chama ele pra meter Vai, chama ele pra meter Chama ele pra meter Eu te chamei, eu te chamei assim ó Vem! Magnata te chamou DJ Bateia Rapaz, eu, combala-puba Combala-puba, combala-puba Combala-puba, combala-puba Combala-puba, combala-puba Eu tô te vendo, eu tô te vendo, eu não quero você parado, hein Vai então aí Vai deslizando na pista novinha Vai deslizando, vai deslizando, vai deslizando, vai deslizando, vai deslizando Vai deslizando na pista novinha, vai deslizando, vai deslizando, vai deslizando, vai deslizar, deslizar Ai, caraca, que mim tá maluca Fica com a bunda, fica com a bunda, fica com a bunda, fica com a bunda, fica com a bunda Que delícia, mãe Já foi, hein Magnata te chamou, velho sacra te chamou Apoio